Hoje nós vamos continuar a nossa catequese e para mim é uma grande alegria que a partir desta catequese nós vamos deixar agora um pouco de lado os anjos que caíram, a terça parte que realmente escolheram um caminho fora de Deus e que se perderam, que se condenaram eternamente e agora a partir desta catequese desta semana nós vamos mergulhar cada vez mais nos santos anjos, nos anjos fiéis e o tema da catequese de hoje é os anjos fiéis são santos e nós vamos compreender o que significa isto, os anjos fiéis são santos e nós vamos começar a meditação de hoje com uma parte do Salmo 89 que diz o seguinte, Senhor os céus celebram as vossas maravilhas e a vossa fidelidade na Assembleia dos Santos porque quem poderá nas nuvens assemelhar-se a Deus, quem entre os filhos de Deus será semelhante ao Senhor, Deus é terrível na Assembleia dos Santos, maior e mais tremendo que todos os que o rodeiam, quem se compara a vós Senhor, Deus dos E realmente este Salmo canta, Deus é único e não há nenhuma criatura por maior que seja que se possa comparar a Deus, porquê? Porque Deus é o Supremo Criador, significa ele é a origem de todas as criaturas e por isso é dogma de fé No ato da criação é dogma de fé que Deus deu existência ao mundo tirando-o do nada Portanto, com outras palavras, Deus criou-o E diz-nos o quarto concílio de Latrão O único é o princípio de tudo, criador de todas as realidades visíveis, visíveis, espirituais e corporais O qual por sua virtude omnipotente no princípio do tempo criou uma e outra criatura e depois a humana mista, por assim dizer, de espírito e de corpo Portanto, Deus ultrapassa todas as criaturas porque foi ele quem as chamou à vida, foi ele que as criou, foi ele que do nada deu-lhes a existência E então, nós podemos perguntar-nos Quando os anjos foram criados, já foram criados no estado de bem-aventurança? Claro que não A bem-aventurança, o que é? É aquele estado de estabilidade Portanto, onde não há mais mudança E as criaturas que estão na bem-aventurança estão confirmadas no bem Quer dizer, neste estado não podem pecar Claro que os anjos não foram criados neste estado E como não foram criados no estado da bem-aventurança Foi por isso que eles podiam ser provados e uma parte deles podiam cair Como realmente aconteceu É verdade que todos foram criados bons Todos receberam, no momento da sua criação, a graça divina Eu vou fazer uma pequena comparação Com os nossos primeiros pais Quando Deus os criou, os criou bons E foram criados e Deus deu-lhes a graça Para poderem fazer também eles um ato de amor E ter esta relação com Deus E eles tinham esta relação com Deus Mas eles estavam em estado de prova Como também os anjos Foram criados bons Mas não estavam confirmados em graça E não podiam ver Deus face a face Quer dizer, na sua essência Não podiam contemplar Deus diretamente E se nós quisermos compreender isto Para os anjos Há dois tipos de perfeição Há a perfeição natural A perfeição que eles tinham Quando foram criados Deus não criou nenhum anjo imperfeito Incompleto Não Portanto, vemos que os dons naturais que Deus enriqueceu Cada anjo Os tornava em si perfeitos E esta perfeição natural Dava origem à felicidade natural A felicidade que eles tinham De ao contemplar-se Viam como Deus os enriqueceu Com todas as perfeições Que eram necessários Segundo a sua medida E os anjos fiéis Por mérito Por amor Deus deu-lhes Como recompensa Pela sua obediência E pela sua fidelidade Deus deu-lhes Algo que ultrapassa E que ultrapassou A sua perfeição natural Deus deu-lhes A perfeição sobrenatural E de onde vem esta perfeição sobrenatural? Vem do facto De eles Terem recebido de Deus A possibilidade De o contemplar face a face E desta contemplação Realmente O Senhor os uniu De tal maneira a si Que eles foram confirmados do bem Realmente Quando os anjos fiéis Experimentaram A união direta com Deus Claro que eles não querem outra coisa Do que estar unidos a Deus Não querem outra coisa Se não fazer a vontade de Deus Não querem outra coisa Se não obedecer-lhe Estar ao serviço Deste Deus Que ultrapassa Tudo e todos Então Verem Deus face a face Tal como Deus é Origina Esta perfeição sobrenatural Origina Uma felicidade Sobrenatural Que ultrapassa Tudo Tudo O que podemos Imaginar Na criação E Vemos Que Por causa Da perfeição Natural E sobrenatural Os anjos Possuem também Um duplo conhecimento Tenham Tenham Um conhecimento Natural Segundo a sua natureza E têm Um conhecimento Sobrenatural Por exemplo São Paulo Na carta Aos Colossenses Diz-nos o seguinte O verbo Quer dizer O filho de Deus É a imagem Do Deus invisível Ao primogénito De toda a criatura Porque nele Foram criadas Todas as coisas Nos céus E na terra As visíveis E as invisíveis Tudo foi criado Por ele E para ele Portanto No princípio Os anjos Podiam conhecer O verbo Refletido Na sua pessoa Por exemplo Vamos fazer Uma comparação Connosco Nós podemos Conhecer Claro Ajudados Pela graça De Deus Nós podemos Conhecer Deus Pela fé Mesmo Sem ver Nós podemos Conhecer Deus Que está Em nós Nós podemos Conhecer Deus Nos outros Podemos Ver Deus Nos outros Como também Podemos Ver Deus Na sua Palavra Podemos Ver Deus No Santíssimo Sacramento É um conhecimento É um conhecimento Que a fé Nos dá Mas este conhecimento Da fé É um conhecimento Para nós Imperfeito Incompleto Que se diferencia Daquele conhecimento Que nós vamos ter De Deus Quando estivermos No céu Portanto O conhecimento Que nós temos Hoje De Deus É um conhecimento Natural Que a graça De Deus Nos dá Por causa Das graças Do nosso Batismo E de tudo Aquilo Que vem Realmente Nós No nosso Batismo Recebemos Em Semente Recebemos Os sete Dons Do Espírito Santo Em semente E as sete Virtudes As três Teologais E as quatro Cardeais As três Teologais Para nos Relacionarmos Com Deus As quatro Cardeais Para nos relacionar Com os outros Com o mundo E connosco Portanto Recebemos Estes Quatorze Presentes Do Espírito Santo Portanto Pela graça Pela fé Esperança E amor Nós podemos Conhecer Deus Mas De uma Maneira Imperfeita Vemos Deus Espelhado Na sua Criação Nas suas Criaturas Também Podemos Dizer Que o Conhecimento Natural Dos anjos Era Aquele Conhecimento Que os Anjos Podiam Ter Utilizando A sua Inteligência Portanto Eles Refletindo Eles Viam Deus Em si Viam Deus Nos outros Anjos E Podiam Conhecer Os Pensamentos De Deus Aqueles Desígnios Que Deus Lhes Quis Revelar Mas Este Conhecimento Natural Dos anjos Estava Muito Longe De ser Aquele Conhecimento Quando eles Passaram A ver Deus Face A face É como São Paulo Na carta Aos Coríntios Ao Falarmos Do nosso Conhecimento De Deus Diz-nos O nosso Conhecimento Agora É limitado Mas Quando vier A perfeição O que é Limitado Desaparecerá Quando era Criança Falava Como criança Pensava Como criança Raciocinava Como criança Depois Que me tornei Homem Fiz desaparecer O que era Próprio Da criança Agora Vemos Como um Espelho De maneira Confusa Mas Depois Veremos Face A face Agora O meu Conhecimento É limitado Mas Depois Conhecerei Como Sou Conhecido Quer dizer Eu vou Conhecer Deus Como Deus Me conhece A mim Portanto Nós vemos Que agora Nós temos Um conhecimento De Deus Imperfeito Que nos Vem Pela fé Mas Depois No céu Vamos ter Um conhecimento Perfeito De quem É Deus Porque o veremos Como somos Vistos Por isso Também Podemos Dizer Da perfeição Natural Os anjos Tinham Uma felicidade Natural Que lhes dava Um conhecimento Natural De Deus Os anjos Que caíram Ficaram Só neste nível Eles Estavam Satisfeitos Só com Este Nível Eu não Preciso De Deus Eu já Decido Sou Perfeito Não Preciso De mais Nada E os Anjos Que foram Fieis Nosso Senhor Por Um dom De amor Como recompensa Pela sua Fidelidade Pela sua Obediência Pela aceitação Da vontade De Deus Deus Como que Rasgou O véu E deu aos Anjos A capacidade De o ver Diretamente Então Desta Visão Sobrenatural Vemos Que eles Passaram A ter Um conhecimento Sobrenatural De Deus Uma perfeição Sobrenatural E uma felicidade Sobrenatural E O estado De amizade Com Deus O estado De graça O estado De bem-aventurança Esta é A maior De todas As felicidades Do céu De poder Ver Deus Face A face E Ao mesmo Tempo Vocês vejam Que saudade Não tem as almas De purgatório Que já sentem No seu Ser Na sua alma O calor De Deus O amor De Deus Eles Que já Passaram Pelo juízo Portanto Já estiveram Mergulhados Naquela luz Santíssima De Deus E sentiram Como Deus É perfeito Como Deus É bom Como Deus É magnífico Como Deus É maravilhoso E depois Ficarem Privados Disto Depois De terem Saboreado Como é tão Bom Tão bom O Senhor Estarem Privado Dele Esta Privação Provoca Uma Grande Saudade Um grande Sofrimento E por isso O maior Sofrimento No purgatório É não poder Ver Deus E então Vemos Que Realmente A perfeição Natural Dos anjos Já os Inclinava Para Deus Portanto Os anjos Já no princípio Sentiam Deus Como Seu Fim Como Seu A sua Consumação Portanto Vemos Que Esta Atração Que tinham Para com Deus Realmente Os impedia A fidelidade Os impedia A unirem-se Cada vez mais Ao Senhor E Realmente Este Estado De amizade Com Deus A terça Parte Que Pecou Rejeitou Esta Atração Portanto Deus É como É como O Senhor Diz no Evangelho Quem tem Sede Vem a mim Beba Quando Por exemplo Nós Estamos Num momento De oração Às vezes Nós temos A graça De Sentir Aquele momento Tão saboroso O amor De Deus É tão Saboroso E realmente Nós Não queríamos Que ele Terminasse Portanto Vemos A esta Atração Esta Fome Da palavra Esta Fome Da presença Do Senhor E realmente É esta Atração Para Deus Que nos Leva A superar Cada prova Que nos Dá-nos Força Para Vencermos As dificuldades Dá-nos Força Para vencer As tentações Dá-nos Força Para vencermos O desânimo O desencorajamento Tudo isso Só esta Força Esta atração De querer Estarmos Com o Senhor Portanto Vemos Que Os Anjos Para merecer Viver Unidos Para sempre A este Deus Que Eu sinto Que é A minha Meta É ele Que eu Quero É ele Que o amo É ele Que eu Quero ter Portanto Para merecer Esta graça De ficar Sempre com ele Portanto Os anjos Tinham Que merecê-la Porquê? Porque não é Uma coisa natural É um dom É um presente É um dom Gratuito Que Deus Dá Aos anjos E aos homens Que Merecerem Merecerem como? Aceitando E obedecendo E fazendo A sua vontade Portanto Vemos Que Deus Propõe Aos anjos Cria-os Neste estado De graça Neste estado De amizade Neste estado De desejo De ir Para ele Mas Deus Revela Aos anjos Os seus planos A sua vontade Os seus Desígnios Que Realmente Deviam ser Aceites Na humildade Da fé Portanto Os Os Desígnios De Deus Não era uma coisa Clara Não é uma coisa Evidente Era uma coisa Que Exigia Senhor Eu não entendo Mas Eu Aceito Portanto É um ato De fé Feito Na humildade E O ato De fé Feito Na humildade Gera A obediência Portanto Por meio Deste Sim Sim Senhor Eu quero Mesmo Que eu não Entenda Mesmo Que Deus Queira Para mim Uma coisa Que eu não Entendo Senhor Eu aceito Eu quero Fazer A tua vontade E então Vemos Que Os anjos Que Rejeitaram As seduções De Lúcifer E os seus Argumentos Eles Na sua vontade Firme 100% Disseram O seu sim A Deus E quando eles Decidiram Por Deus Está decidido Não tem mais Nada Nada a pensar Não tem mais Nada a decidir Está decidido Com toda a Consciência Com toda a Claridade Com toda a Vontade E é Curioso Que o Padre Doutor José António Forteia Explica-nos Este estado De glória Da visão Beatífica Dos santos Anjos Nas seguintes Palavras Ele diz-nos O seguinte O momento Em que já Não há Retorno Possível É quando Um anjo Vê A essência De Deus Porque Depois De ver Deus Já Nada O poderá Fazer mudar De opinião Depois De ter visto Deus Ninguém Poderá Escolher Algo Que o Ofenda Por mais Ínfimo Por mais Pequenino Que seja A inteligência Compreenderia Que seria Escolher Estrume Em face De um Tesouro Depois Desse Momento O pecado É Impossível O anjo Antes De entrar No céu Compreendia Deus Compreendia O que era O que supunha A sua santidade Omnipetência Sabedoria Amor Depois De ter sido Aceito Para contemplar Na sua essência Não só Compreende Como Além disso A vê Isto é Vê A sua santidade O seu amor A sua sabedoria Etc Portanto O que é Que é Este estado De graça E de bem-aventurança Este estado De graça E de bem-aventurança Que é A primeira Coroa A primeira Coroa De glória Que Deus Quer dar Ao servo Fiel É este estado De amizade Com ele Onde Não há mais Possibilidade De mudança Portanto Quando Deus Para os anjos Levantou Este véu Que os impedia De ver Deus Face a face Quando Deus Se mostrou Diretamente Aos anjos Eles Antes Compreendiam Aqui Depois Eles Possuem Aquilo que Compreendem É muito Mais Possuir Ter Do que nós Pensarmos Ou que nós Imaginarmos Portanto Uma coisa É compreender A santidade De Deus Outra coisa É ver O Deus Santo Uma coisa É compreender O Deus Compreender A omnipotência De Deus Outra coisa É ver O Deus Todo-Poderoso Portanto Há aqui Uma diferença E este Realmente Ver Deus Face a face O que é O que é Que origina É que A criatura Já Não quer E já não Pode escolher Outra coisa Que não seja Deus Por isso É que No céu Já não há mais Mérito O mérito É aqui Na terra Quando a gente Faz Atos de fé Atos de esperança Atos de amor Sacrifícios Por amor De Deus A gente Não vê A gente Anda às cegas Mas Acredita E quer o Senhor Portanto É aqui Que a gente Aumenta Em merecimento Ao passo No céu Vocês sabem Que no céu Não há mais Fé Nem mais Esperança Portanto Nós não Podemos Fazer Um ato De fé Quando nós Já vemos Diretamente A Deus Porque já Não é preciso Mais a fé Como nós Quando a gente Está no céu Já não espera Mais nada Já estamos Nele É como Por exemplo Quando a gente Está à espera De um autocarro Quando a gente Está dentro De um autocarro Não estamos Mais à espera Já temos Já estamos lá Já estamos Viajar No autocarro Portanto Este Quando Deus Realmente Aos anjos Fieis E Aos seus Servos E servas Fieis Realmente Este estado De ver Deus Face A face Realmente Gera Uma unidade Que não queremos Outra coisa Do que ele Portanto Não há Mais Nenhum Desejo Do que Seja Amar Este Deus Que nos ama E de jeito Nenhum Nem se passa Pela cabeça De o ofender Não É impossível Como diz O padre Forteia No céu Ofender Deus É como Escolher O extrume Enquanto Nós estamos Em face De um grande Tesouro É um absurdo Nem passa Pela cabeça E O outro Dom Portanto A primeira Coroa de Glória É O estado De bem-aventurança O segundo A coroa de Glória É o dom Da impecabilidade O que O que Quer dizer O dom Da impecabilidade Significa De não Podermos Mais pecar Portanto O estado Da bem-aventurança Da visão Beatífica De vermos Deus Faça Faça A perfeiçoa A natureza A perfeiçoa Vou Voltar Atrás Para que vocês Compreendam O que eu Estou a dizer A perfeição Natural Gera Uma felicidade Natural Sobrenatural Quando Se vê Deus Face A face Esta perfeição Natural É elevada A uma perfeição Superior Conhecemos Mais À luz De Deus E portanto Esta perfeição Que temos A mais Gera Uma Felicidade Sobrenatural E esta Felicidade Sobrenatural Qual ele é É estar Em comunhão Com Deus É estar Vendo Vivendo Com ele E este Estar Vivendo Com ele Gera Esta Segunda Coroa Que é De não Podermos Pecar Mais Portanto Não Queremos Nada Que seja Contra A vontade De Deus Portanto Nós Vemos Porquê Que não Há Merecimento Porque Nós estamos Tão atraídos Para o Senhor Tanto 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 Que é Impossível O ofender É impossível Pecar Quais Que nós Podemos dizer A nossa Total Liberdade Está entregue Ao Senhor Eu não Quero Outra Coisa Eu Livremente Não quero Outra Coisa Do que Não seja A vontade De Deus Portanto Deus nos Tem Tão Unidos Assim Tão Unidos Tão Unidos Tão Unidos Que é Impossível A gente Separar Dele É Impossível Porque Aquela Fome Aquela Sede Aquele Desejo De estar Com ele Que temos Agora E que Muitas Vezes Anda Como as Ondas Do mar Mas Esta 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 Busca Pelo Senhor Quando a Gente O tem Não quer Nunca Mais Separar Dele Portanto Vemos Que Ao Contemplar Deus Face A face Está Tão Cheio De Amor Por Deus Porquê? Porque está Cheio Deste Deus Que nos Ama Infinitamente Portanto E Nada 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 Nós queremos Que não seja Viver neste Amor Portanto Esta Impossibilidade De Ofender Deus Chama-se O dom Da Impecabilidade Significa Não Podemos Mais Pecar Não Podemos Mais Fazer Alguma Coisa Contra A vontade Deus É Impossível Portanto Os Anjos Como Os Homens Que entram No céu Realmente Estão Tão Unidos A este Deus Santo Que eles Estão Confirmados Em Santidade Por isso Os Anjos Fieis São Santos Porque Estão Completamente Unidos Ao Deus Três Vezes Santo E é isto E é esta Coroa de Glória Esta dupla Coroa de Glória Que o Senhor Quer nos Dar A nós Esta Recompensa Que o Senhor Deu Aos Anjos Fieis Deus Quer dar Aos Homens Pecadores Mas Que foram Redimidos Pelo Sangue De Cristo E Aproveitaram As Graças Que Brotam Da Redenção É como Diz o livro Apocalipse Lavámos As nossas Vestes No sangue Do Cordeiro Portanto Lavar as Vestes O que é? Aproveitamos A graça Da Confissão Aproveitamos A graça Da Comunhão Aproveitamos As graças Que vêm Da oração Da vida Espiritual Portanto E são Estas Graças Que nos Neste Mundo Que nos Ajudam A caminhar Apesar Das nossas Trambiquices A travar Apesar Das nossas Quedas Por isso É que Jacinta Dizia Sem Confissão Não Há Salvação Como É Difícil As Pessoas Caminharem Espiritualmente Se não Se querem Confessar Como É Difícil As Pessoas Chegarem Aquele Estado De Perfeição Se rejeitam O maior De todos Os frutos Da redenção Que é A confissão E reparem O sacramento Da reconciliação O Senhor Deu-nos No domingo De Pásco O sacramento Da Vida nova A pessoa Que se deixou De confessar A pessoa Perdeu A consciência Do pecado A pessoa Não tem Não sente Necessidade Do perdão De Deus A pessoa Está na Escuridão E por isso Caminhar Na escuridão É muito Mais difícil Muito Mais difícil Porque a gente Rejeita O Um Dos Maiores Frutos Da Salvação Que Jesus Nos trouxe A remissão Dos pecados Lembrem-se Que no Antigo Testamento Não havia Este sacramento O homem Não tinha Acesso Ao perdão Dos pecados Os homens Só tiveram Acesso Ao perdão Dos pecados A partir Do domingo De Pásco A partir Da ressurreição Do Senhor Quando Ele Confiou Os apóstolos Aqueles A quem Perdoares Os pecados Serão Perdoados Aqueles A quem Retiverdes Serão Retidos Por isso É muito Importante Nós aproveitarmos Isto Para podermos Crescer Neste Mundo Nesta União Com Deus E não Se esqueçam Que Vivendo Em união Com Deus Mais Facilmente Podemos Chegar A imitação De Cristo E foi Ele Que nos Deu Este Mandamento Que São Pedro Escreveu Na sua Primeira Carta Capítulo 1 Versículo 16 Como é Santo Aquilo Que vos Chamou Tornai-vos Também Vós Santos Em Todo O vosso Comportamento Porque Está Escrito Sede Santos Porque Eu sou Santo Portanto Nós Somos Chamados A ser Santos Somos É esta A nossa Vocação Mesmo Que Muitas Vezes Nós Ficamos Contentes Com a Mediocridade Nós Não Estamos Chamados Para ser Medíocres Ah Eu não Faço Mal Mas E o Bem Que tu Fazes E o Bem Que deixas De Fazer Ou O Bem Que Te Faz Imperfeitamente E é isto Que nos Deve Levar Realmente A confissão Senhor Eu preciso De lavar A minha alma No teu sangue E São João Diz claramente Numa das suas Cartas Quem diz Que não tem Pecado É mentiroso Por isso Realmente Pensem 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 Bem Na recompensa Que nosso Senhor Nos destinou É esta Recompensa Que Ele Deu aos Anjos Que quer Dar a Nós E se Se vocês Quiserem Compreender Nós Temos Aqui A parábola Do filho Pródigo O pai Matou O Vitello Gordo Para Fazer Festa Festa Com o Seu Filho Mais Novo Estava Morto E Voltou À Vida Portanto Os Bens Que Deus Que o Pai Deu Ao Filho Mais Velho Ele Agora Queria Dar ao Filho Mais Novo Portanto Qual É Os Bens É Estes Que Só Deus Pode Dar Que É A Visão Beatífica E O Dó Da Impecabilidade E Realmente Estes Duas Croas De Glória É Tudo Que Nós Podemos Desejar Porque Nos Garantem A Felicidade Eterna Amém